10 horas e 4 minutos, chegou a hora Brasil, chegou a hora. Vamos finalmente conhecer a terceira finalista do Super Abordo 2023 e é por isso que eu vou agora, ao vivo, lá para as águas do Rio Negro. Vamos lá, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Oi meninas, pela última vez eu tô de volta com notícias do mundo exterior para o IAT. Gente, Clara, Natália e Jéssica, três grandes mulheres na briga pela última vaga da final. E que mulheres, viu? Três grandes protagonistas que movimentaram essa disputa, que jogaram e criaram as próprias estratégias. Algumas de um jeito meio atrapalhado ali no início, mas logo encontraram o próprio rumo e foram crescendo. Outras, de uma forma mais assertiva, que erraram, tentaram de novo e também foram crescendo. Meninas, vocês não fazem ideia da mudança de postura desde o primeiro dia de jogo. Entraram tão convictas, tão certas das próprias crenças, tão certas da própria grandeza, mal sabem que as fraquezas de vocês são a maior graça. Aquele defeito, sabe? Que sustenta o edifício inteiro. Será que eu não sou boa em nada? Perguntou uma. Será que eu vou aguentar toda essa pressão? Perguntou a outra. Será que sempre vão me julgar por aquilo que eu aparento ter ou ser? E terei de aprender a lidar com isso? Disse a outra. Aos poucos, o jogo foi moldando, foi confrontando, foi transformando vocês. Aprendendo que cada insegurança, aprendendo que para cada insegurança, há uma série de virtudes. Por isso, vocês não sairão daí mais as mesmas. Pelo contrário, vocês sairão melhores e mais fortes. Muito mais sensíveis às fraquezas do outro e muito menos rigorosas com o próprio caminho que vocês estão trilhando. Porque se tem algo que a mulher domina como ninguém, é a capacidade de dar a volta por cima e ir para a luta mesmo quando ela está desacreditada de si mesma. É a capacidade nossa de se reinventar. Os erros, gente, não nos definem. E vocês todas são uma grande fortaleza. Com 49,67% dos votos, a terceira finalista que se junta, Pâmela e Aiane, é você. Você. Natália. Jéssica, Clara, vocês podem se despedir e se despedir também da gente. Vocês foram muito nesse jogo. Nat, parabéns, Nat. Terceira finalista do Abordo Reality. Na sua tela para você, público de casa, as porcentagens da nossa votação. Jéssica Costa, Clara Camacho, parabéns, vocês chegaram a um grande ponto desse jogo. E juntas, vocês traçaram aí o jogo aí dentro, trilharam o jogo aí dentro e juntas vão se despedir também. Obrigada, senhor. Natália, 49% dos votos, que votação. Parabéns, Natália. O que você tem a dizer agora, nesse momento? Eu disse, eu tô nervosa. Calma aí, Nay, que eu tenho esse negócio de desmaiar, né? Respira, Nay. Respira. Nay. Eu tô tão feliz, Nay. Eu tô tão em êxtase. Eu tô tão agradecida. Eu tô tão abraçada, sabe? A minha família. Todos que confiaram em mim. Todos que acreditaram em mim. que votaram pra que eu permanecesse aqui. Foi quase 50%. Pela primeira vez eu tô vendo a minha porcentagem. Eu tô tão grata. Eu só tenho a Deus pra agradecer. E a vocês, público de casa, que acreditaram em mim, que tão acreditando até agora. Muito obrigada por me deixar ficar aqui com essas três meninas que agora a gente vai novamente pra votação porque a gente vive aqui. Mas quem decide, quem ganha são vocês. Mas, mais uma vez, muito obrigada. Do fundo do meu coração. Eu não tenho mais palavras pra agradecer. Parabéns, Nay. Parabéns. Realmente, parabéns. E a terceira finalista do Abó, do Riart. Deixa eu falar com a minha dupla, com a minha dupla dinâmica dessa edição. Jéssica e Clara, vocês que passaram todo o programa juntinhas. E estão também se despedindo juntinhas. Tenho certeza que o público de casa também tá se despedindo de vocês. Assim como eu tô agora. Também me despedindo triste, com o coração na mão também. Porque vocês também arrebentaram. Jéssica e Clara, o que vocês têm a falar agora pro público de casa, pras torcidas? Nayandra, hoje à tarde eu tava conversando com a Clarinha, com a Clarinha já, com a minha aliada. e eu falei pra ela que hoje eu tava... Ontem eu fiquei triste, mas hoje eu tava com o sentimento de ver meu pai e minha mãe de volta. Eu tava com o coração partido, eu queria muito ver eles. Então eu tô chorando, mas não é porque eu não fiquei. É porque eu quero ver eles. Porque aqui dentro pra mim foi um ensinamento muito grande. que eu tenho certeza que eu dei muito orgulho pra eles, porque eu nunca feri ninguém, nunca desonrei os princípios que eles me passaram. E eu tenho certeza que o homem da minha vida tá muito orgulhosa da mulher que ele tem. E hoje até baguncei com a Clarinha. Amiga, vai sair nós duas. Duas patatinhas, patatá saltitante. E a gente... Eu tô muito feliz. E as minhas meninas que ficam, desejo boa sorte. E por favor, gente, entrega pra Ione, vai. Eu imploro. É. Mas eu tô muito feliz, né, André? Só tenho a agradecer a toda a produção da crítica, os produtores. Fui muito bem tratado aqui dentro. Pertubei o juízo de todo mundo. Né? Inclusive, a gente vai confessar aqui que a gente tava... Como que era o nome? A gente contrabandeou um pãozinho, um queijinho. Meu Deus! Umas coisinhas que tutezinhos, mas... Meu Deus! Mas era a forma da gente não ficar... Doida. Tô moita coringando. Mas eu tô muito feliz mesmo, de coração. E, Nayandra, eu quero tomar um café com você. Ai, claro! Vamos juntas tomar cafezinho. Linda! Linda! E você, Clara? Ai, Nay, eu tô muito orgulhosa de tudo, de tudo que eu vivi, de tudo que eu fiz, das nossas atrapalhadas, das provas, de tudo. Eu tô muito orgulhosa, eu tô muito feliz de realmente ter chegado até aqui. Pra mim, realmente foi um sonho, o top 5, o top 3, afinal, sempre foi um sonho. É... Tô em paz, eu tava hoje muito tranquila, passando de muito tranquila, porque eu sei que foi feito melhor. E é isso. E a gente não ganhou 50 mil, mas a gente vai trabalhar e vai fazer aí fora, em nome de Jesus. É, e a gente não sai triste, não, de coração, público de casa. Muito obrigada por todo mundo que se esforçou, a nossa equipe, a torcida. Todos que nos ajudaram de alguma forma, a gente tá feliz. Muito, muito obrigado. E qualquer hora, eu cheguei no Ceará, vou passar uns dias aqui. Clara, Clara, olha só, uma vez você também me falou que a Ana Leandro tava precisando de um abraço, e esse abraço realmente vale muito a pena aqui quando a gente tá num momento de fraqueza. você sempre compartilhou sobre a sua ansiedade também. Eu, ai, claro, eu também, às vezes me sinto assim como você. Então, você nunca ficou desassistida aí dentro, tá? A gente tava sempre de olho em você e criamos um carinho muito grande por você também. Você é uma menina muito forte, muito pura, muito verdadeira. Jéssica, você também, sempre vai, pode contar comigo, ter o meu carinho. E você sempre se perguntou, ai, gente, será que eu acerto aqui? Ai, poxa, eu não ganho nada. Não, você ganhou muito, você, olha só onde é que você chegou, você voltou de boia, você, sabe, chamou atenção e vocês duas estão fazendo história, saindo do reality fazendo história. Parabéns pela trajetória de vocês. Deus sabe mais sobre todas as coisas que nós. A gente não entende, mas os mistérios de Deus, a gente, ele que sabe. Parabéns pela trajetória de vocês. Obrigada por terem confiado no Abordo Reality, porque vocês se inscreveram pelo site. Parabéns. Oi, Clara. E nem sempre quem ganha é quem... Nem sempre quem vence é quem ganha. É isso aí. É um bordão nosso aqui da nossa duplinha. A gente tá muito feliz. Obrigada. Um beijo. Obrigada. Beijo, gente. Podem se despedir. Mãe, pai, tô chegando. Podem se despedir. Eita, que a noite vai ser longa pra Clara, hoje pra Jéssica. Um beijo. Público de casa se despedindo de vocês.